Boa gente, Julinha chegou ali né, e tá chamando muito, bora ver o que foi Bora ver É o que Julinha? É o que? É a surpresa Pera aí que eu vou descer aí, viz Bora ver gente, qual é essa surpresa, bora ver Bora lá, bora lá Tá legal Pera aí, viz Julinha Eu comprei até aí antes, ele faz 15 dias, ela chegou agora com o presente É, o que é isso? Um bolo De presente pra mim, hein? Foi Foi, entra aí, chega Olha as bolas, mais verde do sábado, eu vim tá deixando de verde É, entra aí, ó gente, o bolinho que ela fez pra mim, ó De presente de aniversário Foi simples, mas foi de coração É gente, foi simples, mas foi de coração, é isso, gostei muito Ih, marque na ponta de casa gritando Não, bora ver agora, olha O bolinho que ela fez em cima de uma tampa, ó Em cima de uma tampa Obrigado, viu Julinha? Uhum Me dá logo um abraço aqui, muito obrigado Pera aí, eu vou provar agora, filma aqui, filma aqui pra eu provar Vamos lá Calma aí Hummm Mas chocolate Chocolate Tchau 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 Tchau